Verdade, seja dita, o nosso bruxo, Cris, acabou desmanchando dois grupos e fazendo com que pessoas que eram até então inimigas se tornassem cada vez mais amigas. Vamos pra mais um vídeo, gente? Deixa eu diminuir essa luz aqui, que meu olho tá queimando com isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Enfim, minha tropa, tá o Fred Nicasio com Domitila, surpreendentemente trocando ideia com quem? Bruno Gaga e MC Guimê. Meu irmão, o que que é isso, velho? O que que é isso? Fred Nicasio trocando ideia com o Bruno Gaga? Ai, minha gente. Vamos pra mais um vídeo, cara. Se liga nessa. A casa não tira ninguém. Exatamente. É, foi o que eu dei. Só indica. Eu sempre me recebo os meus corações. Quem tira do game é o público. Sim. Quem tira do game ou faz permanecer é o público, velho. Com certeza. Ninguém tem poder de nada aqui. E quem tá no público, cara, a gente tem visões parciais de todo mundo aqui. Parciais, pequenos fragmentos de jogo, de personalidade, de estratégia, de tudo. A gente vê um... Cara, não é pequenos fragmentos não, cara. É a pessoa em si. Mas é ok, né, mano? Tipo, você vê como é que é, né, cara? A palhaçada que chegou a ser esse desmanche, né? Pessoas que auto se degladiavam, que queria muito que o outro saísse da casa, agora tão trocando ideia e conversando e apertando a mão e dizendo opa, é isso aí, tipo, você tá certo e tal. Bruno Gaga sai hoje, gente. Não acredito que Paula saia mesmo com todas as atitudes tomadas pela Paula durante a madrugada, atitudes infeliz demais. Mas Bruno Gaga sai hoje. Bruno Gaga saindo. Quarto do deserto vai perceber que tá fraco, velho. Terceiro paredão seguido, né? Porque foi o FOP, depois a Tina e agora o Gaga. Complicado. Possivelmente até o quarto paredão seguido vai ser o deles. Voltamos mais tarde com mais vídeo, hein? Tamo junto, até nóis.